Jornal não pode rir. Oferecimento Escolinha de Frutivolei. Faça esporte a preço de banana. Começa agora o programa onde os apresentadores e os repórteres não sabem as notícias. Até elas irem ao ar. Ex-Camelô que vendia CDs de programas de computador, vira funkeiro e faz sucesso como o Nego do Corel. Renault cria linha de carros voltada para traficantes de drogas. Lançamento do Cliocaína será lançado em 2022. Lançamento será lançado, gostei. Polícia Federal faz buscas em fábrica de Lego e desmonta esquema. Disney anuncia investimento em fábulas de terror e já lança a primeira produção, Os Três Porquinhos e A Casa Mal Assoprada. Atleta diagnosticado com pressão alta é banido de torneio de futsal. Sistema Indiano de Televisão confirma lançamento de novo, de novo, desenho animado. Du, du, du e du. Começa agora o jornal Não Pode Rir. Ai, caralho. Toma no cu. Eu sou o Patezinho. E eu sou a Luciema. E esse é o jornal Só Pode Apelidos Constrangedores da Adolescência. Toma. Porra, a Luciema é muito pior que o Patezinho. Ah, não é. Tu não sofreu mais do que eu, não. Tu não sofreu. Benessa. Eu vi, eu vi. O menino sofreu. Só quem viu. Patezinho? Deixa pra depois. Deixa pra depois. E atenção, usuários de Windows. Aproveitem enquanto é tempo. A Microsoft anunciou que a partir da próxima semana, a função Ctrl-C, Ctrl-V, que copia e cola, será desativada. E atenção, usuários de Windows. Aproveitem enquanto é tempo. A Microsoft anunciou que a partir da próxima semana, a função Ctrl-C, Ctrl-V, que copia e cola, será desativada. E agora, uma notícia da família brasileira. Pesquisa indica que 98% das mães que ganham tatuagem dos filhos em homenagem do Dia das Mães, como se isso realmente fosse um bom presente em Dia das Mães, preferiam mesmo ganhar um sapato ou um perfume. Verdade. Ah, e agora? Uma notícia. É verdade. Davi um dia chegou com uma tatuagem. Desculpe. E agora? Uma notícia da família brasileira. Vocês realmente ficaram com medo que eu repetisse tudo de novo, né? Peguei todos vocês. Só não deixa meu marido saber. Segundo o relato de um tatuador famoso por fazer tatuagens onde o sol não bate, o Alinococci, o fenômeno realmente é cada vez mais comum no Brasil. Quem sabe tudo sobre o tato do Falamança, mas também sobre tatus... Tatus? Tatus. Tatu do Falamança. Tatus. É o nosso repórter Salo Minutinho. Isso aí! Sinceramente, eu serei sucinto nesse assunto. Fora no caso de Papai Noel, que só faz de rena... Fora no caso de Papai Noel, que só faz de rena, tatuagem é um negócio que marca e machuca como Felipe Melo. Acontece que muitos filhos que não sabem o que dar de presente para a sua mãe, não a sua, a deles no caso, têm feito tatuagens com a cara da véia na panturrilha ou copiado letras de samba, sertanejo ou salsa para... Sertanejo ou salsa... Tô lá no ossinho da cintura. Sacha, por exemplo, que é... Sacha, por exemplo, que é filha de... Sacha, por exemplo, que é filha de Xuxa, deu um show ao sugerir ao tatuador Shailon Xavier que desenhasse sua coxa na sua... Não a sua, no caso. A dela. A Xuxa se servindo de sopa de soja num sábado servindo de sopa de soja num sábado em Soralado, em Araraquara, digo, em Massachusetts. Teve um ABC aí. Política. Meu Deus. Política. Luciano Huck inicia a campanha para a presidência da República. O apresentador tem rodado o Brasil gravando quadros para seu programa e aproveitando para divulgar a sua candidatura. O candidato tucano ainda não tem partido. Muitos acreditam que o DJ Maestro Billy será presidente da Caixa Econômica Federal. A especulação ganhou força após Huck declarar em um programa a frase Maestro Billy só na Caixa. Entendi. Mas a campanha de Huck ainda é um caldeirão de indefinições. Quem nos conta mais é o repórter voo de táxi. Com a candidatura de Luciano Huck começando a ganhar força, o presidente Jair Bolsonaro tem mostrado incomodado. Quando pergunta sobre o que fazia ele governar o país desta maneira, ele responde... Loucura! Loucura! Ok. Voz normal de novo. Calma aí. Vai? Huck foi visto ajudando o menino a escrever e as pessoas disseram que ele está só querendo aparecer. Luciano Huck respondeu que está só letrando o garoto. Ele já... Cara, ele já está trabalhando no seu jingle de campanha. E apesar de não ter dado muitas informações, já descobrimos que os acordes serão lá doce e lá. Ai. Para passar uma boa imagem durante as fotos na campanha, Huck conta com uma maquiadora que o ajuda a ajustar a sua lata velha. a Angélica e a sua esposa elogiam o marido. Boa pinta. Agora vai. Agora é só falar normal, né? É só ficar... É só virar de perfil. É. Como é que é? Loucura, loucura, loucura. O jornal não pode rir. Porra, o tamanho do texto que eu tenho que imitar. É o estúdate. Júdate. É o estúdate banho. É o estúdate banho. O jornal não pode rir. Vai fazer uma paradinha rápida para jogar uns board games. É o meu cancino. Enquanto isso, eu vou ali no Projac. Não sai daí. O que é que já se perdeu no Pelotão? É. Maestro Billy só na caixa. Perfeito. o hit do verão. Porra. Canta aquela da Carol. Não. Ai, meu, não, não. Essa daí o pessoal vai ficar triste. Não pode cantar. É. Hit do verão. Hit do verão. Hit do verão. Na praia. E usa máscara. Hit do verão. Cadê o meu calção? Esse que eu cantei. Não é o hit do verão. É. Assine a Crunchyroll Premium e apoie a indústria de anime. Assista a novos episódios apenas uma hora após a transmissão japonesa. Sem ads. Desfrute do nosso vasto acervo de anime. Onde quiser, quando quiser. Em todos os seus dispositivos favoritos. Venha testar Crunchyroll Premium agora. De graça. Visite Crunchyroll.com barra free. Voltamos com foca, força e fé. Porra, o que é teu hit do verão? Faz a foca. É bom que já tenha fé aqui, né? Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Perfeito. Perfeito. Meu. Ai, eu amei toda essa foca, gente. Saúde. Estou gostando da foca? Eu gostei. Vamos tentar mais tarde. Vamos lá. Saúde. Vigilância Sanitária cria departamento para tentar controlar a proliferação de canais de cortes de podcast. No Brasil, já temos mais canais de cortes de podcast do que podcast. Muitos jovens já estão trocando o sonho de ser jogador de futebol para ser cortador de podcast. O jovem Enzo, arroba EnzoCast, 10 anos, já treina gravando os almoços de família e separando os melhores momentos. O governo anunciou medidas em uma coletiva oficial de imprensa. O problema foi que a coletiva acabou sendo publicada no formato de podcast e em menos de dois minutos já haviam 35 canais postando cortes da coletiva com uma thumb clickbait. Quem nos traz mais informações é o repórter Júnior Castilho, o Jota Cash. Num dos cortes, onde o ministro aparece tomando água, a thumb dizia ele gosta de engolir tudinho. Em outro momento, onde o governador enfativa a prioridade em buscar vacina, a thumb era o foco agora é pica. O SDCDCBT, sindicato dos canais de cortes de podcast sediado no prédio da antiga SDVDMODPDF, o sindicato de vídeos que o make-off do Porta dos Fundos avisa que vai lutar até os últimos instantes para garantir os direitos de cortar os podcasts. A presidente do sindicato, Dona Edith, dona de um podcast chamado Churrasco e que depende muito da qualidade dos cortes do churrasco, afirmou que não existe um planejamento estratégico para o categoria. Segundo ela, é só seguir o flow. O Ministério Público investiga um possível esquema de pirâmide na categoria e já fez buscas e impressões na casa de 20 pessoas. Durante a operação, corta pra mim. Outro projeto de lei tramita na Câmara, e, perdão, outro projeto de lei tramita na Câmara, que tramita na Câmara, visa proibir a utilização da palavra cash em nome de podcast. O governo acredita que a utilização indiscriminada tem causado confusão com o termo cash, usado no mundo do teatro. O projeto foi criado logo após um ator criar um podcast com o cast de uma novela, chamado Cast Cast. Trânsito. São Paulo estabelece rodízios de pessoas para evitar aglomerações nas ruas. O que tem gerado polêmica são os critérios escolhidos para quem deve ficar em casa em cada dia. Algumas pessoas foram... Perdão. Algumas pessoas não foram contempladas e podem sair todos os dias de casa. Outras reclamam que acabam tendo que ficar mais dias sem poder circular pelas ruas. E teve até um caso de uma pessoa que não está mais podendo sair de casa em nenhum dia. Quem nos conta mais é o repórter Palma Andado. A prefeitura definiu que, nas segundas-feiras, fica proibida a circulação de pessoas que usam barba. Nas terças, não estão permitidas a circulação de homens comediantes. Nas quartas, é a vez de nerds ficarem em casa. Pais de família que penteiam o cabelo pro lado pra esconder a careca não podem sair... E os dois... Ué, tá batendo tudo. que é pra esconder a careca não podem sair nas quintas. E nas sextas, a circulação é proibida pra pessoas que, quando vão fazer churrasco, espetam a linguiça na vertical. Até aí, tudo tranquilo. O problema foi que o Ministério Público recebeu uma denúncia contra a Secretaria de Planejamento Dona Luciana, criadora do rodízio. A denúncia partiu de Marcos, seu marido, que é comediante, usa barba... Ralinha, ralinha. Usa barba, nerd, joga o cabelo pro lado pra esconder a careca e espeta a linguiça na vertical. E que não está mais podendo sair de casa nenhum dia da semana. Estou preso em casa. Não consigo... Estou preso em casa. Não, não sei tomar... Sou eu? Ô, eu tô preso em casa. Eu tô preso em casa. Eu leio muito bem sem matemática. Meu Deus. Estou preso em casa. Não consigo nem mais comprar carne. E ainda tenho que aguentar meu filho cagando na piscina. Tadinho. Desambar pomar. Tadinho. É revoltante acreditar. Esse revoltante foi de verdade. É revoltante acreditar que existem pessoas que são capazes de fazer uma coisa dessas. Também acho um absurdo espetar a linguiça na vertical. Engraçado. Eu nunca tinha visto reclamar de uma linguiça na vertical. Sexo. Topo. Bastarde. Agora eu vou falar desse sexo. Cacete planeta. Dependendo da forma como tiver a posição da linguiça só. Sexo. Uma das principais reclamações do homem moderno e sem tabus é não terem desculpas quando não querem transar. Por conta disso um grupo de homens organizou um levante na porta do Ministério da Justiça algo que eles não têm feito muito ultimamente e solicitou o direito de também poder dar desculpas. O pedido prontamente foi acatado pela vara do idoso que não tem trabalhado muito e definiu apenas que será proibido usar a desculpa da dor de cabeça que já é um direito adquirido pelas mulheres. O nosso repórter quer vir mamar inclusive será o garoto propaganda da campanha. Ele já está no set de gravação e vai nos mostrar uma prévia de como será sua participação no comercial. Agora, você, homem, terá a possibilidade de não transar usando desculpa como hoje eu não posso. Minha irmã está lá em casa e ela dorme na cama de cima do beliche. fraturei o baço caindo da montanha russa. Hoje fica ruim porque é dia de maratonar para a fernalha. Não está dando certo. Um bom dia não está tendo ser... Opa, calma aí, eu vou acelerar aqui. Não está sendo um bom dia pro seu pênis. Preciso gravar uma publi pro Fricô. Você é cagado, pô? é o Fricô. Agora não rola aí, Fricô. Joga o dinheiro aí. Agora não rola porque eu vou puxar o zame de faixa da minha avó no jiu-jitsu ou até mesmo nelezonei o meu rabo fazendo dancinha da Cris. Do Cris? PQF, PQF. Ele é... O Bé, PQF não. É do... É o personagem que eu faço, irmão. Você nunca assistiu, né? Ele só assiste no podre. Gente, parou aqui o TP. Vamos seguir com a presença do Carnaval no início deste ano, muitos brasileiros têm tido dificuldades para se localizar no calendário. Há relatos de pessoas que acham que estão ainda em 2020, uma vez que sequer comemoraram o Réveillon, e outras que acham que ainda estão em 2019, pois andam sem máscara na rua. Ó, crítica social, hein? Autoridades e especialistas têm debatido sobre o que, de fato, define um ano. Enquanto físicos defendem que o ano começa, de fato, quando a Terra completa uma volta ao redor do Sol, opositores da ideia dizem que é impossível determinar o momento que se completa a volta, pois não há uma linha de chegada no final da volta e não tem ninguém gritando checkpoint no fundo. Enquanto economistas defendem que o ano só começa quando chega o boleto do IPTU e IPVA, os biólogos, por sua vez, acreditam que em 2021, de fato, só iniciará quando for veiculada a primeira notícia do ano sobre os perigos do mosquito da dengue. O problema é que, com a pandemia, os mosquitos não têm sido pauta do noticiário. Há quem acredite que eles estão sendo ofuscados por um vírus que tem feito mais sucesso por emplacar mais virais nos últimos meses. Mas a grande verdade é que os mosquitos têm, sim, respeitado os protocolos de distanciamento e ficado em casa. Para comprovar, estamos em um leak direto com É o fim da picada. Mosquito representante da Associação de Moradores da Vila Chikungunha. Boa tarde, é o fim! Boa tarde, Suciema! Assorei você no final da campanha do Nato Descobre da Space Girls na Xuxa Park. É verdade isso. É Planeta Xuxa. É Planeta Xuxa. É verdade. Procura no YouTube. Não tem graça mesmo. Aqui está todo mundo respeitando a quarentena. Está tudo parado, menos a água, o que, inclusive, está quebrando um pouco a gente aí na questão da botação de ovos. Está parecendo aquele cara da abertura do Chaves, do Chapolin. Não perca amanhã o homem que roubava. Mas, pelo menos, agora começou o BBB e a gente já se distrai um pouquinho nesse calor... É um galvão do nada. Calor... Calorzão que está brabo. Zombie! É um mosquito. Zombie! Mosquito que tem dóis. Aproveitando que você mencionou o BBB, poderia nos dizer para quem você está torcendo? Filk! 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 Posso fumar, Tiago? Posso fumar, Tiago? Posso fumar, Tiago? Olha o sal, olha o sal. Olha o sal, Tiago. Sete quilos. Filk! Peraí, a camisa? Silk? O Jornal Não Pode Rir vai ficando por aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveite para conhecer também a nossa loja com camisetas, livros e moletons. Não tem piada, é só uma divulgação mesmo. Os produtos aparecem aqui mesmo no YouTube. Basta ter um mínimo de força de vontade que você acha. Se você também já teve um apelido constrangedor como Luciano e Patezinho, comente nesse vídeo. O apelido que tiver mais curtidas nos comentários não vai ganhar porra nenhuma além de uma sessão extra de exposição e humilhação. Se inscreva nesse canal para que a gente possa passar o Porta dos Fundos e contratar definitivamente esses repórteres que fariam mais sucesso aqui e assim o Edson fica livre para apresentar o Domingão em 2022. Boa noite. É... Ô, Mosca! Ô, Mosca! A mãe do Stifler é o quê? A mãe do Stifler, do American Pie. Ela é o quê? Sabe o que ela é? O quê? Milf! Ô, rapaz, tem isso que vai picar! Faz o Milf pra mim? Milf! Milf! Bença! Milf! Gente, ele vai morrer algum dia fazendo essa música. Tô mexendo que é hoje. Vai fazer mais dois anos no máximo, gente, por favor! Música Música A CIDADE NO BRASIL